Censores, dizendo às pessoas o que elas podem ou não assistir desde... Bom, praticamente desde sempre. Bem-vindo ao Watch Moda Brasil! E hoje contamos nossas escolhas para os 10 filmes que tiveram que ser censurados. Nessa lista veremos filmes que órgãos governamentais se ofenderam e tentaram alterar ou banir completamente os filmes. Número 10 – Star Wars – A Ascensão Skywalker Em termos de representação LGBTQ+, a Disney está dando pequenos passos, mesmo quando os menores passos são dados, o progresso pode parecer uma batalha difícil. Na Malásia, A Bela e a Fera, de 2017, removeu um momento gay, entre aspas, que nem sequer envolveu um beijo na bochecha. Enquanto a cena era editada, o país acabou proibindo o filme. A Disney enfrentou o obstáculo semelhante no capítulo final da saga Skywalker. A Ascensão Skywalker contém o primeiro beijo entre pessoas do mesmo sexo da franquia, que você precisaria de um olhar atento para realmente detectar. No entanto, o vídeo foi cortado em Singapura, onde os atos sexuais entre pessoas do mesmo sexo são contra a lei, a fim de manter a classificação indicativa de 13 anos. Número 9 – Rocketman A Disney está longe de ser o único estúdio que foi censurado por personagens LGBTQ+. O arco de história lésbica em Fora da Lei foi fortemente editado nos voos da Delta Airlines por um sensor terceirizado. As exibições de Rocketman durante o voo da Delta, centrada no ícone gay Elton John, também tiveram cenas significativas de amor entre pessoas do mesmo sexo cortadas. Após uma reação negativa, a Delta restaurou ambos os filmes, com as suas identidades LGBTQ+, intactas. No entanto, Rocketman continuou a enfrentar censura na Rússia, onde o distribuidor Central Partnership cortou todos os momentos que faziam referência direta à homossexualidade e às drogas. Com isso, o público russo perdeu cerca de 5 minutos de filmagem da versão original. A cinebiografia também foi editada na Malásia, enquanto Samoa e Egito a proibiram completamente. O Egito, aliás, também proibiu Elton John de se apresentar em um evento privado em 2010. Número 8 – Shrek 2 Shrek 2 pode ser um pouco mais ousado do que o típico filme infantil. Mas como é que ele foi proibido em Israel? Acredite ou não, essa decisão se resumiu a uma única piada. A versão em hebraico contém uma piada relacionada à castração, na qual um personagem diz Vamos fazer um David Dorr nele. Caso você não saiba, David Dorr é um cantor israelense e ele não ficou nada satisfeito com esse ataque à sua masculinidade. Dorr sentiu que a sequência de Shrek o transformou em um alvo de piadas, entrando com um processo e saindo vitorioso. Foi decidido que o filme não poderia ser exibido nos cinemas israelenses, até que a cena fosse cortada. Sem trocadilhos. Polêmicas à parte, Shrek 2 arrecadou quase 1 bilhão de dólares em todo o mundo. Por quase duas décadas, o Exorcista reinou como o filme censurado de maior bilheteria de todos os tempos. Após o lançamento, no entanto, muitos acharam que o filme deveria ter sido classificado como 18 anos, devido ao seu conteúdo gráfico, que permanece bastante chocante, mesmo para os padrões modernos. Alguns lugares até tentaram exorcizar o filme dos cinemas. Nos Estados Unidos, Boston impediu que os espectadores menores de idade assistissem às exibições, mesmo com supervisão de um adulto. E uma rede de cinemas enfrentou ação legal por exibir o filme no Mississipi. O filme chegou a Londres, apesar dos protestos, embora a versão em vídeo caseiro tenha sido tornada indisponível no Reino Unido a partir de 1988. A proibição do vídeo só seria suspensa até o final dos anos 90, permitindo novamente que os telespectadores do Reino Unido experimentassem a obra-prima do terror de William Friedkin, no conforto dos seus apartamentos. Número 6. Um bonde chamado desejo Pode parecer inofensivo em comparação com o que vemos na telona, e até mesmo na telinha hoje. Mas esse drama clássico era bastante picante para 1951, aparentemente muito picante para o código de produção de Hollywood e a Legião Nacional de Decência. Na peça de Tennessee Williams, de 1947, é revelado que o falecido marido de Blanche suicidou-se após ser declarado homossexual. Para o filme, esse ponto da trama teve que ser amplamente minimizado, exigindo que o espectador lesse nas entrelinhas. Quando eu era 16, eu fiz a discovery. Da mesma forma, o violento confronto de Stanley com Blanche no final fica um pouco mais ambíguo, enquanto a peça deixa muito mais claro o que ele faz com ela. Mesmo com esses cortes, o filme ainda conseguiu explorar muitos assuntos tabus para a época. Número 5. Borat Essa sátira controversa colocou o lado zoeiro do documentário fictício praticamente provocando países a proibí-lo. Embora o filme tenha sido um grande sucesso, tanto do ponto de vista crítico quanto comercial, não foi surpresa quando Borat foi proibido em praticamente todos os países árabes. O filme foi aprovado no Líbano, onde teve um desempenho surpreendentemente bom. Embora Borat não tenha sido proibido na Rússia, a sua distribuição no país foi recebida com desaprovação. Dado o clima político atual, é provável que Hollywood não arriscasse na representação ultrajante do repórter kazaki feita por Sacha Baron Cohen hoje em dia. Ironicamente, porém, o Cazaquistão mudou de ideia desde o lançamento do filme, vendo como atraiu mais turistas ao país. O DVD até se tornou um best-seller na Nação Gloriosa. Não é engraçado? Número 4, Logan A Fox não economizou em Logan, finalmente entregando aos fãs o filme do Wolverine com classificação 16+, que eles estavam esperando. No entanto, nem todos puderam vivenciar a totalidade da violência do filme. Na China, ele foi lançado logo após a implementação da lei de promoção de filmes, tornando-se o primeiro filme do país a vir com uma restrição de idade legalmente exigida. Além disso, na China, 14 minutos foram cortados de Logan para amenizar a violência explícita. Apesar da censura, esse filme X-Men, voltado para adultos, arrecadou 106 milhões de dólares na China, contribuindo significativamente para o total mundial de 619 milhões de dólares. A China foi, na verdade, o segundo maior mercado para o filme, logo atrás dos Estados Unidos. São necessários mais do que alguns cortes para derrubar o Wolverine. Número 3, a entrevista Honestamente, essa comédia estrelada por Seth Rogen e James Franco provavelmente teria sido rapidamente esquecida se não fosse por duas coisas. A participação especial de Eminem e a controvérsia exagerada em torno da Coreia do Norte. A trama satírica girava em torno de uma missão para eliminar o líder supremo norte-coreano, Kim Jong-un. Quando a Coreia do Norte prometeu tomar medidas caso o filme fosse lançado, a Sony adiou a data de lançamento e ordenou edições para apaziguar o país. No meio da indignação, a Sony Pictures foi hackeada de forma infame por um grupo conhecido como Guardiões da Paz em um esforço para retirar a entrevista. A Sony inevitavelmente cancelou o lançamento do filme nos cinemas, embora ele tenha sido disponibilizado digitalmente e tenha chegado a algumas salas de cinema ao redor do mundo, inclusive no Brasil. Número 2. Psicose. Alfred Hitchcock travou uma batalha com os sensores por conta do seu revolucionário thriller de 1960. Psicose enfrentou resistência em relação à sua representação de violência, sexualidade e, de forma bizarra, um banheiro. Hitchcock saiu vitorioso no final das contas, mantendo um momento sensual na cama compartilhado por um casal solteiro. Psicose teve o primeiro banheiro a ser exibido em um grande filme nos Estados Unidos. Para o seu lançamento mundial, Hitchcock fez algumas concessões para tirar os sensores das suas costas. A Grã-Bretanha solicitou notavelmente que alguns efeitos sonoros e fotos de nudez fossem cortados da icônica cena do chuveiro. Ainda assim, Psicose ajudou a mudar os padrões de censura. Apenas oito anos depois, o código de produção cinematográfica seria eliminado em favor do sistema de classificação americano. Antes de revelarmos a nossa escolha número um, aqui estão algumas menções honrosas. Tattoo na sua mão é o Macau-Sex-Trait. Você perguntei a uma das casas. O que você era? 12? 13? Eu acho que ele era a sua forma fora. Antes de continuarmos, se inscreva no canal e ative o sininho para receber notificações sobre os nossos vídeos mais recentes. Tem conteúdo novo todos os dias. Número 1. Laranja mecânica. Agora, toda a hora que eu assistia isso, eu estava começando a ficar muito consciente de que não me sentia muito bem. Mesmo quase 50 anos após o seu lançamento inicial, Laranja mecânica, de Stanley Kubrick, continua sendo um dos filmes mais perturbadores de todos os tempos ao passar pela censura. Dito isso, Kubrick teve que cortar cerca de 30 segundos de filmagem para reduzir a classificação do filme de 18 para 16 anos nos Estados Unidos. O filme também foi temporariamente proibido em alguns países, incluindo Irlanda, Coreia do Norte, Singapura e África do Sul. Ao contrário da crença popular, Laranja mecânica não foi tecnicamente proibido no Reino Unido, mas Kubrick pediu a Warner Bros. que retirasse o filme dos mercados britânicos, quando a sua família foi colocada em perigo. O Reino Unido não conseguiu ver essa obra-prima distorcida novamente até 1999, quando Kubrick faleceu. Você é um grande, forte, chaleveque, como todos nós. Nós não somos pequenos filhos, não é, Georgie? E aí, você acha que esses filmes deveriam ser mesmo censurados? Me conta sua opinião aqui nos comentários. Confira também esse outro clipe recente do Atmode Brasil e se inscreve no canal para não perder os nossos próximos vídeos. E aí